Fala, cambada, gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skoll Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Thiago Skoll USA Se você chegou aqui em Massachusetts, está precisando de um carro JRK R6, duas lojas lá em Newton e uma em Waratow Fala com o meu amigo Francisco E se você está aí no Brasil, está aqui nos Estados Unidos Está em Portugal, Angola, na Europa Quer aprender inglês? Rock Academy Por aprender R$ 79,00 pra duas pessoas Você já faz a sua matrícula E você chegou aqui nos Estados Unidos, pessoal Já faz um seguro de vida Conversa com a minha amiga Sirley Seguro de vida é importante Você também precisa de um liability Vai que você começa a trabalhar aqui na construção Machuca aqui, não tem os direitos trabalhistas que você tem no Brasil Se você machucar aqui, muitos aí ficam sem receber Fica oito, um ano machucado com calcanhar Joelho machucado sem receber Conversa com a Sirley pra ela te ajudar Hoje, pessoal Hoje é o TS News As cagadas dos brasileiros na América E teve cagada, Thiago Skoll Teve cagada Thiago Skoll está aqui, bonitão Com essa cabeça redonda, feia dele Olha só, Thiago Skoll está aqui Teve cagada, pessoal Claro que é difícil passar aí uma semana sem cagadas de brasileiro Antes de tudo, vou começar aqui Quero falar daquele assunto rapidinho aqui pra vocês Um brasileiro que morreu lá no hospital Que ficou preso lá na fronteira Cruzou pelo Caicá E a imigração não aceitou as desculpas dele lá pra pegar o asilo Fica preso É o que eu falo do Caicá E o Caicá às vezes você passa Consegue entrar, responder aqui em liberdade Agora aquele brasileiro lá Que a mãe dele parece que está aqui Está aqui em Canérica Ou Boston, não sei A mãe dele estava aqui A mãe dele pagou pra ele vir pelo Caicá E chega pelo Caicá e vai preso E depois o brasileiro morreu lá Isso que eu falo do Caicá Isso que eu falo do Caicá As cadeias de imigração lá daquela região É muita gente É muita gente São péssimas as cadeias São péssimo o tratamento Então toma muito cuidado Você que vem nessa situação aí Toma muito cuidado Que o risco é grande O risco além de cruzar a fronteira Passar por aquilo tudo Você ainda pode correr o risco de ser preso Pode ser que você passa Pode ser que você passa Beleza Vai que você não passa Você fica lá um, dois, três, seis meses As cadeias de imigração lá do Texas Do Arizona, do Novo México São cadeias péssimas Vocês vão ficar lá no meio de hondureños Panamanhos Guatemala Guatemaltecos Pessoas que nem falam a sua língua Então toma cuidado Esse brasileiro morreu Infelizmente Infelizmente morreu aí Depois ele ficou um tempão preso lá Beleza? E agora nós vamos falar desse assunto aqui Um brasileiro foi preso e algemado Preso e algemado Depois que passava na imigração Aqui nos Estados Unidos Por quê? Olha só isso aqui Brasileiro é preso e algemado Em aeroporto nos Estados Unidos Por causa de chaveiro Olha só Você tem que ter muito cuidado Quando passa aqui na imigração Nos Estados Unidos Eu sempre falo pra todo mundo Já fiz vários vídeos Como passar na imigração Nos Estados Unidos aqui Pessoal, você vai vir passar 5 dias Não traz nada Não inventa muito não Esse camarada aqui Ele foi inocente Ele comprou um chaveiro Que era um soco inglês O chaveiro dele Um soco inglês É uma arma branca Aqui nos Estados Unidos Quando foi passar lá no raio-x Viu aquela arma branca Viu o soco inglês Ele foi preso Levou pra salinha Ficou 3 horas preso Ele teve que explicar Que ele comprou aquele chaveiro Lá durante a viagem E tal É só isso aqui Foi lá no aeroporto internacional De Nova York Um dos aeroportos mais fáceis Que tem pra entrar Que eu digo Na minha opinião Dois aeroportos Que tem aqui nos Estados Unidos Que na minha opinião É fácil de entrar A imigração sempre É porque Dois aeroportos Que é muito movimentado É o de Orlando E o de Nova York O brasileiro Igor Freitas Foi levado algemado Pela polícia Do aeroporto internacional JFK Em Nova York De acordo com informações O motivo foi por ele Estar portando um chaveiro No formato de um soco inglês Ele estava com a namorada dele A namorada dele Foi liberada E ele foi preso E depois ele foi liberado Mas cuidado Quando você passar Aqui Na imigração Dos Estados Unidos Eu já falei também Sobre as perguntas Passar na imigração Aqui Eles vão te perguntar Aí umas De 5 a 8 Perguntas Se tem alguém Aqui nos Estados Unidos O que que você Tá levando na mala Onde você vai ficar Sempre responde Corretamente ali Não gagueja Pra você Não ficar preso Na salinha Porque depois Que leva você Pra salinha Ali você começa A tremer E agora Campada de filme Depois dessa cagada Do brasileiro Trazer um soco Inglês também Pelo amor de Deus A hora do abraço Quero mandar um abraço Pra campada Gente maravilhosa O meu amigo Vanderson Adriano Lá de Goiânia Goiás Quero mandar um abraço Pro meu amigo Fábio Pereira O maridão da Andréia Um abraço aí Andréia Não deixei a cidade dela E quero mandar um abraço Pro meu amigo Celso Souza E a família dele Do Celso Lá em São Paulo Lá em São Paulo E quero mandar um abraço Pro meu amigo Sei como que é Sei como que é E sei como que é Lá estão tanto de homem feio De 15% dos homens Tudo feio Lá em Brasília Lá em Brasília Brasília foi construída Assim Lá em Brasília Também só tem homem feio Também Aí a Goiás Também só tem homem feio Mas as mulheres Tudo bonita Tudo bonita Eu quando vou lá Eu adoro A mulherada é linda Linda Os cuecão Os cuecão Tudo feio Nunca vi Não sei nem pra que Tem uns cuecão no mundo Não sei nem pra que Você vai chegar lá na Anápolis Você vai pegar lá Nossa senhora Tá arrepio Tá arrepio Vai devagarzinho Vai devagarzinho Não desiste Você vai chegar lá Você vai ver um tanto de homem feio Não desiste Pelo amor de Deus Nunca vi É muito homem feio Mas lá no fundo Vai ter um tanto de mulher Bonita Visite Anápolis Deus abençoe vocês Anápolis Deus proteja vocês E vou voltar a destrichar Sobre esse TS News As cagadas Dos brasileiros Na América E agora Cambada Gente fina Agora que eu vou falar De emprego Mas eu vou falar de emprego Eu quero que vocês Fiquem ricos Pessoal Eu quero que vocês Rache de ganhar dinheiro Aqui na América Olha o barulhinho Olha o barulhinho Plim 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 Ah meu Deus Tem muito emprego aqui Olha só Eu separei alguns Empregos bons aqui Tem muito emprego É emprego demais Aqui Presta atenção aqui Preciso de dois pintores É dois pintores Se você sabe pintar Como eu pinto Você está ferrado Não pinta Não pinta Não pinta nada Aqui os pintores Aqui os pintores É para pintar Dentro e fora Se você gosta De pintar para dentro Ou pintar para fora Você está ferrado Aqui ó Preciso de dois pintores Profissionais Que sabem trabalhar Por dentro e por fora Que tem a cargo Somente pintores Profissionais Meninos de dois anos Só assisti dois Videozinhos no Youtube Pintura é moleza Moleza Estou brincando Não é assim não Preciso de dois Labors O que é labors? É pião Preciso de dois Pião Serviços gerais Para trabalhar em Milford Não é necessário Experiência Serviço bom aí Para recém-chegado Que está chegando Já vai aprendendo O serviço aqui ó Lá em Milford Tem o telefone aqui Tem o Flávio 9542002846 Um posto de gasolina Lá em Everett Está precisando de um frentista Para trabalhar Só aos finais de semana Pode ser mulher Ou homem Isso que eu falo Às vezes você trabalha De segunda a sexta No serviço Na construção Na faixinha Aí você pega um bico Desse aqui bom Que aqui você vai fazer Aqui talvez uns 200 a 400 500 dólares Em dois dias E talvez ali Já pague o seu aluguel Posto de gasolina Na Main Street Auro Tem vaga para frentista Uma mulher Ao sinal de semana Sábado e domingo Necessário Inglês básico Inglês básico É quase o português Que a gente fala Oficina de lanternagem Olha só Esse serviço aqui Top Uma oficina de lanternagem Americana Olha só Lanternagem Top demais Se você sabe trabalhar Com lanternagem Aí no Brasil E está planejando Vim para cá Entra nessa área E se você não está nessa área Não sabe nada de carro Aprende essa área Duas pessoas que saibam pintar carro Não é necessário falar inglês Paga bem Salário a combinar Ótimo Ótimo profissão aqui Numa oficina americana Com certeza Você vai achar De ganhar dinheiro Estou procurando alguém Para me ajudar Na limpeza de casa Com certeza Aquelas mulheres Da limpeza de casa Aqui Descredule de casa Aquelas Exploram as mulheres Aqui Paga micharia Para trabalhar 10, 15, 20, 30 horas Se você vê essas mulheres Donas de descredule de casa Coloca as mulheres Para trabalhar 24 horas E depois vai pagar 5 dólares a hora Precisa de duas pessoas Para ajudar Na preparação Loja localizada em Milton Paga-se 15, 50 Horário de entrada 5 Olha só isso aqui Olha só isso aqui Uma loja lá Para ajudar na preparação Eu creio que seja um restaurante Não fala o que é a loja Entra 5 da manhã Não tem horário de entrada Depende do que tem Para fazer no dia Por favor Se não puder entrar 5 da manhã Nem entre em contato Se você não puder Entrar 5 da manhã Nem entre em contato O negócio lá é feito Mas tem aqui ó Não tem horário de saída E eles querem pagar 15 dólares e 50 centavos Você vai entrar lá Você vai entrar lá É igual Quando você vai preso Que não tem advogado Porque dependendo lá Da defensoria pública Você vai entrar lá Você não sabe A hora que você vai sair Você está ferrado E quer pagar 15, 50 É meu Deus Vai ficar esse Anúncio vai ficar aqui No jornalzinho Muito tempo Precisa de outro Lanterneiro aqui ó Precisa de um lanterneiro Para trabalhar Uma oficina em East Boston Por favor Entra em contato aqui ó 857-258-5946 Lanterneiro também Profissão que eu adoro Se eu pudesse Eu teria aprendido Essa profissão Eu já teria umas 500 oficinas Aqui nos Estados Unidos Precisa de pessoa Para cuidar de idoso Se você vai cuidar de idoso Vem cuidar de Tiago Tiago Scott Está ficando velhinho Esse dia eu fiz um vídeo Que eu vou colocar amanhã Que a barra do Tiago Scott Está até branca Ai meu Deus Pelo amor de Deus E agora Campada de Nós vamos falar de quarto Ai meu Deus Eu quero que vocês Dão bem Nossa senhora O vídeo de De domingo Aí vocês vão ver Negócio de quarto Vocês vão ver Negócio de quarto Quarto aqui é sufoco Não quero que vocês Passam o perrengue Que o Tiago Scott Passou E que todo mundo passa Quarto aqui é loteria Aluga esse quarto Preferência para casais Você solteiro Sai fora Você também é feião Igual o Tiago Scott Vai pegar ninguém na vida Vai ficar aí casal Aqui é o quarto Para casal Para os casalzinhos do Instagram Boa vizinhança Lá é boa vizinhança Lá é tudo gente fina Lá tudo gente fina Boa vizinhança Ao lado da Broadway Aluguel mais depósito Lá em Clinton Aluga esse quarto Tudo incluso Somente para solteiro Aí casalzinho Agora sai fora Casalzinho do Instagram Só para os coecão solteiro Igual o Tiago Scott Sem criança Não pode ter criança Não sei para que Que esse porcelo vai fazer fi Também Nunca vi Valor 800 dólares Depósito negociável Depósito negociável Olha só isso aqui Olha só Isso aqui é coisa de mineiro Baiano Só pode Ao redor Ao redor Temos dois Gas Station Market Basket CVS Farmácia Ao redor Isso é coisa de mineiro ou baiano Mineiro e baiano Que fala assim Ao redor Eu acho que é mais mineiro Aluga esse quarto Apenas para mulher solteira Você é cuecão Você é cuecão Sai fora Cuecão Cuecão E sem pet Lá não pode nada Não pode nem mijar Você não pode nem beber água Nem pode Não vai nessa não Ambiente familiar Meu Deus do céu Ambiente familiar Sai fora A família não é sua Não vai curtir a família dos outros Meu Deus do céu Olha só Aluga esse quarto para casal Por valor de 1.300 dólares Tudo incluso Lá em Everett Stoneham Aluga esse um quarto Stoneham Para casais Sem filhos Sem vício Casa limpa Nossa senhora E organizada Lá é limpo Lá é organizado Lá é tudo bom Tudo bom Para casal Sem filhos Sem vício Se você é casalzinho Que é viciado Em fazer amor Pode cortar esse negócio De amor Lá não pode ter vício Com nada Porque eu sei Que esses casalzinhos Quando vem pra cá Eles vão começar A fazer uma Faz a monada Eles começam a brigar Aqui Que nunca viu Os casal que vem pra cá Tudo se separa É difícil Vamos ficar junto Aluga esse um quarto Lá em Westboro Westboro é ruim Nossa polícia Lá de Westboro Prende fácil Lá pegou você Sem carteira Lá vai preso Westboro Tem umas cidades aqui Westboro Guaratal Aluga esse um quarto Para a mulher 825 dólares Fora energia e internet É 825 dólares Mas você tem que Pagar a energia e internet Lá em Westboro Tá meio caro Láudre disponível No apartamento Estacionamento Para um carro Então Cambada gente Fina Chuck Scovay Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do TS News Desse sábado Deus abençoe vocês Deus proteja vocês Tem um ótimo final de semana Semana foi cansativa Para o Chuck Scovay Nossa senhora Trabalhei pra caramba Teve algumas coisas Lá no serviço Lá que Eles trocaram um pouquinho Lá e eu trabalhei Na estação diferente Quem acompanha Eu no Instagram Sabe como que é Cansado Cansado Deus abençoe vocês Deus proteja vocês Um ótimo final de semana Proteja sempre sua família Que a família sua É o único bem que você tem E se inscreva no canal Porque esse vídeo Foi bacana Esse vídeo Foi legal Tchau 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 Obrigado.